Poderíamos explicar só louvando a Deus se dependesse de nós, como diz no Salmo 150 e o versículo 6 Que todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao nome do Senhor Todo que tem fôlego, louve ao nome de Deus É por isso que nessa manhã, já amanhecemos louvando o nome do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo Aleluia, glória a Deus Amados, a palavra de Deus diz em Marcos 16 e 15 Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura e aquele que crer será salvo É por isso que nessa manhã estamos trazendo aqui uma palavra de salvação para a sua vida Eu não tenho nada, mas Jesus ele tem A palavra de Deus ela tem para você Louvado seja o nome do Senhor Lá no livro de Romanos capítulo 10 a partir do 14 Vocês vão entender o porquê nós estamos aqui Diz assim ó E como invocarão aquele que não creram E como crerão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Porque de certo a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus A fé surge no coração do homem por ouvir a palavra de Deus amados Se hoje eu me encontro aqui é porque eu ouvi esta palavra E por isso eu estou aqui Louvado seja Deus A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Jesus Cristo Deixa eu dizer a vocês Eu passei a ter a vida morta, era para eu estar morto já Era para eu estar morto Em 2014, dia 22 de dezembro de 2014 Sofri um grave acidente de carro Ao qual era para eu estar morto Mas Deus ele me livrou da morte Sabe por quê? Porque ele sabia que hoje eu estaria aqui Aleluia Deus ele nos livra da morte Para a gente ficar no mundo Fazendo as coisas que o mundo quer não Ele nos livra da morte Para que a gente faça a vontade dele Para que a gente faça a vontade dele Tem muitas pessoas que estão aqui Já receberam muitos livramentos de morte É como louvamos aqui nesta manhã Hoje Não era para você estar aqui Oh glória Glória Não era para muitos estar aqui Glória Mas Deus falou assim Esse aí eu vou salvar Esse aí eu vou tirar das garras da morte Aleluia Glória Louvado seja Deus Aleluia É assim que Jesus faz Amados Esse foi o estado que eu fiquei Oh E fui parado na restauração Esse foi o estado que eu fiquei Filhos entrando dentro do meu olho Da minha boca Do meu nariz Da minha pele A minha testa A minha tampão aqui Que os pontos nem pegavam Eu falo de ser meu Deus Esse foi o estado que eu fiquei Entre a vida e a morte Aleluia É por isso que eu Nem tenho medo E nem me envergonho De pregar esse evangelho Que para muitos Pode parecer loucura Mas para nós que cremos É o poder de Deus Aleluia Aleluia Jesus Aleluia E muitos está dizendo assim Jesus me tira daqui Jesus não deixa eu morrer E nós Nós estamos aqui fora Amado E temos o privilégio Aleluia De estar neste momento Ouvindo essa palavra Ouvindo a palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus Muitos desse momento Está lá Na área vermelha Onde eu fui Senhor Jesus Me tira daqui Senhor Jesus Me salva Me livra da morte Louvindo a palavra de Deus Louvado seja Deus Aleluia Amados Estamos nos vivendo Em tempos difíceis Jesus disse Olha Quando vocês ouvirem de guerras Há 12 mil anos atrás Quando vocês ouvirem de guerras De rumores de guerras De fome De peste De epidemias Epidemias Jesus já tinha falado Há 12 mil anos atrás Quando vocês Vivenciarem isso Ainda não é o fim Mas é O princípio Das dores O princípio das dores Estamos nesses dias Amados O princípio das dores E o que é O princípio das dores É Jesus Anunciando Que a sua vida Está próxima É Jesus Anunciando Dizendo Olha Eu estou às portas Prepara-te Porque eu estou voltando Aleluia Glória Glória Jesus Me trouxe Dessa manhã Aqui Para dizer Te prepara Que eu estou voltando Aleluia Glória Glória Calaçu Palavante Talavás Te prepara A igreja De Éfeso Volta O primeiro amor Porque eu estou voltando Glória Jesus Eita Deus Fiel Se arrepende De onde tu caíste Volta ao primeiro amor Glória Jesus Glória Glória a Deus A glória de Deus Amados A graça do Senhor Tem nos alcançado Eu não estou aqui Pela minha força E minha vontade Não Porque eu sou fraco Eu sou falho Eu sou pecador Eu vou fazer O apóstolo O apóstolo Nenhum ser humano É digno da salvação Mas nós estamos Buscando Aquele que nos salvou Uma certa vez Pedro disse Mas Deus Jesus Qual dos homens Podem ser salvos Qual dos homens Serão salvos Jesus Diz Isso É impossível Aos homens Mas para Deus Tudo é possível Aleluia Aleluia O governo vem de nós Amados Não vem De mérito nosso É dom de Deus É a graça de Deus É o sacrifício De Jesus Cristo Aleluia Será que vocês Não estão encerrando Que tudo O que Jesus falou Está se cumprindo Está tudo se cumprindo Amados Tudo se cumprindo Até quando Vamos ficar dormindo E cojeando Em dois pensamentos Aleluia Até quando Se não for a graça de Deus Amados E a misericórdia De Jesus Em nossas vidas Todos os dias Olha Esse metrô aqui Hoje está uma bênção Você anda para o mar Você anda para cá Você corre Faz meio de semana Isso aqui Se você tirar os pés Do lugar Você perde o lugar Do seu pé Aí eu digo a você A gente usa máscara A gente bota Alguém gel Isso é bom A prevenção Mas isso aí Amados Não é garantia Que dá livramento A você não Que dá livramento A você É Jesus Aleluia Que dá livramento A você É Jesus E muitas vezes Jesus permite Que chega até lá Entraia de volta Eu digo isso Porque recentemente Viu Recentemente O meu sogro Ele pegou Essa doença Pegou ele O Covid E ele passou 35 dias Cerca de 35 dias Internado Entubado Hoje está em casa Está na fisioterapia Jesus tirou lá Mas vem Teve que fazer Uma cirurgia aqui No pescoço Para respirar Ficou entubado Mas Deus tirou Amado Mas veja Quando ele estava lá Ele estava contando E relatando Que foram momentos Terríveis E muitos Tratam como Que isso ainda não existe Mas existe É real É real Amado Meu sogro Relatando Ele dizendo Olha Eu passei Mais de 30 dias Sem beber água Sabe o que é Você não beber água Você vê A sua boca Seca Sem beber água E você dizer Olha Pega pelo menos Um algodão Mela na água E pinga Na minha língua E o médico Pode não Amado Quando meu sogro Me contou isso Desse testemunho Dele Eu me lembrei Logo da passagem Do rito E do Lázaro O rito Estava lá No mar No tormento Lázaro Estava lá No seio De Abraão Aí o rito Não viu o Lázaro E disse Para Abraão Veja que Lázaro Olhe o dedo Na água E pingue Na minha língua E refresque ela Porque aqui Está um tormento É lá Amados É lá É lá É lá no hospital O tormento Amados Jesus Ele está voltando Jesus Ele está voltando E eu não posso Deixar de anunciar isso Mas também você Mas há tanto tempo Eu ouço isso Deixa eu dizer Para você Mil anos Para Deus Mil anos Para mim Para você É um dia Para Deus Mil anos Para mim Para você É um dia Para Deus Aí quantos anos Faz Veja Na matemática De Deus Vamos ter uma noção Quantos anos Quantos dias Faz que Jesus Diz que ia voltar Na matemática De Deus Dois dias Amados Dois mil anos Dois dias Para Deus Aleluia Aí só faz Dois dias Para Deus Que Jesus Diz que Que Deus Diz que Jesus ia voltar E a gente Com a sua alma Porque ela é eterna Ela é eterna O corpo O corpo não Vai tombar E virar pó Mas o espírito Vai virar Carniça É tanta gente Quer dizer alguma coisa Passar por cima Do outro Mas esse corpo De todos Todos que estão aqui Vai virar Vai virar pó Carnificina Ninguém aguenta Amado Um animal morre A gente ainda suporta O mau cheiro Deu Mas um ser humano A gente não aguenta não Amados Amados Que Deus Ele possa Abençoar Cada um de vocês Que estão aí Descendo Aqueles que estão Entrando também E crê Tão somente O nosso Criador Aquilo que Deus Tem para a sua vida Vá a casa do Senhor Nessa noite Vá Ouvir a palavra De Deus Porque os tempos São difíceis Amado Mas Deus Ele permanece O mesmo Os seres humanos São eles que mudam Mas Deus Permanece O mesmo Amém